Olha, hoje eu tô animada. Eu vim aqui para o Estúdio Corpo para gravar sobre academia e a importância de você ter um acompanhamento personal na sua atividade física. É claro que além do nosso objetivo de melhorar a qualidade de vida, motivação, a gente quer estar bonita e melhorar a estética. Você já tinha feito academia antes, sem acompanhamento de personal? Sentiu alguma diferença com isso? Sim, bastante diferença. Porque antes você chega na academia e vai fazendo por conta do que você acha que tá certo. E às vezes nem tudo que você acha que tá certo é o correto, né? E você acha assim, que além da diferença no sentido de estar treinando com o personal, você se sentiu mais motivado? O personal te animou a fazer exercício? Com certeza. Porque tinha dias que você nem ia, né? Porque você chegava lá e falava, ah, eu vou fazer tal coisa. Eu ficava pensando o que você ia fazer. Aqui não. Ele já tem a aula preparada, pronta, se sente bem mais motivada. E eles estão ali pra te dar pique, pra te dar força, pra te levantar teu astral, né? Patrícia, você que já tá há quase 15 anos, né? Trabalhando como educadora física, personal. O que você acredita ser a grande diferença de você fazer um treinamento sem o acompanhamento do personal? Aquela pessoa que vai na academia, puxa ferro mesmo e malha e com acompanhamento? Oi, Carol. A diferença é que o personal trainer, ele vai elaborar um treino em cima dos objetivos. Então, essa precisão de prescrição do exercício adequado, ele vai otimizar os resultados. Então, o efeito é mais rápido. Patrícia, então, alunos chegam aqui, vocês fazem uma avaliação, traçam metas, como que funciona? Exatamente. É feita a avaliação física bem completa. Através dessa avaliação, nós vamos elaborar o programa de treino mais adequado e de acordo com os objetivos do aluno. E hoje a gente vê, Patrícia, que as pessoas estão com a vida muito corrida e, às vezes, com dificuldade de ter um horário pra estar se exercitando e se sentindo motivado, como você disse, né? Então, o cotidiano não é fácil a pessoa colocar a atividade física como prioridade, mas ela vai estar investindo numa qualidade de vida, se ela tirar um tempinho. Então, o personal, ele vai adequar ao horário do cliente, do aluno, no caso. Nós atendemos o horário do almoço, nós estamos, a partir dessa semana, abrindo das nove às meia-noite. Então, aumentando essa flexibilidade nos horários. Então, não tem desculpa pra não treinar. Olha, com certeza, além dessa motivação, vontade de fazer exercício e um horário flexível, não tem desculpa pra não treinar. Porque, como a Patrícia diz, o resultado vem rápido e com muita eficiência. Tchau, tchau.